Oi, 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 pendinhos! Pera, pera aí! Eu tô muito baixinha, eu acho que eu vou ter que botar um banquinho aqui, porque... Olha aqui, olha o tamanho desse microfone! Pera, pera aí, então... Deixa eu colocar um banquinho aqui... Acho que desse tamanho aqui tá bom. É, vamos ver... Aqui, agora sim! Agora podemos começar o vídeo do jeito certo. Pera aí! E eu vou estar respondendo pra vocês. E, gente, já vão deixando o seu like fantástico e bora lá! Então, gente, aqui a primeira pergunta é da Flavia Games. Ela perguntou... Nath, vai ter festa de 15 anos no próximo ano? Qual será o tema? Eu não sei ainda. Provavelmente eu vou fazer alguma festa aqui no Roblox. Mas eu não sei ainda qual vai ser o tema ainda. Tem muito tempo pra pensar. E aqui ela perguntou uma pergunta que muita, muita gente me faz. Por que seu nome no Kogama é Adriano Loche? E por que no Roblox era Maria Joaquina Love? Bom, explicando. No Kogama, o meu nome era Adriano Loche. Porque, assim, o dia que eu criei a conta no Kogama, tipo, era a primeira conta, assim, em jogos que eu fiz na minha vida. Aí eu pedi ajuda pro meu pai, Adriano, pra ele criar a conta. Então ele acabou botando o nick dele, assim, o nome dele que ele quis. E acabou que eu fiquei usando, porque eu não sabia jogar nem nada. E daí, como eu já tinha skin, já tinha tudo, eu acabei ficando com aquela conta até hoje. E eu não sei se eu vou mudar o nome, porque custa mil ouros, então, não sei. E no Roblox aqui, é porque, assim, eu já expliquei essa história, mas vou explicar de novo. Porque eu sou uma pessoa, assim, tipo, eu criei a conta no, acho que foi final de 2015. É, por aí. E, tipo, eu gostava muito de carrossel. Porém, eu queria, tipo, ser a Maria Joaquina LOL. A Maria Joaquina de carrossel. Daí a Natája, que botou o nome pra, tipo, ser uma fake. Tipo, tudo bom comigo? Tudo bom? Não, acho que não tava nada bom com a minha cabeça aquele dia. E como, tipo, eu peguei a época dos tics, que era o dinheiro que você ganhava no Roblox pra comprar roupinha. Eu acabei ficando com aquela conta mesmo, porque eu não tinha Robux. E daí, agora, recentemente, eu mudei pro meu novo nick, que é a Natasha Panda e o YouTube. Então, beijos pra Flávia, obrigada pela pergunta. E vamos pra próxima. A Unicornia Gamer perguntou, qual jogo você mais gosta do Roblox? Eu gosto de vários, mas um dos meus preferidos é o Murder e Flea the Facility. Eu não sei falar, mas ok. Esses são os meus dois jogos preferidos. Ah, e Death Run também. Esses são os que eu mais gosto, assim, que eu ficaria jogando por bastante tempo. Então, beijo, Unicornia, e vamos pra próxima. A Pripikachu perguntou. Minha pergunta, qual grupo você prefere? Família Craft ou ADR? Manda salve. Um salve, Pripikachu. Olha, gente. Eu gosto dos dois. Porém, eu prefiro a Família Craft. Eu assistia bastante. Olha, eu comecei assistindo Família Craft. Depois eu parei um pouco e comecei a assistir mais ADR. Só que daí agora, atualmente, eu não gosto tanto. Eu prefiro a Família Craft. Porém, eu não assisto tanto, porque eu não sei. Eu não estou assistindo mais tantos vídeos, assim, no YouTube. Porque eu não sei. Porque preguiça de ver vídeo. Eu tenho preguiça de jogar. Eu tenho preguiça de ver vídeo. Olha, por mim, eu ficava fazendo nada, né, gente? Mas ok. Então, obrigada pela pergunta, Pri. E vamos pra próxima. Gente, um detalhe aqui, incluindo nessa minha lista de preguiça, né? Às vezes eu deixo todo mundo no vácuo, porque eu tenho preguiça de responder no chat. Essa é a vida. Aqui, gente. Aqui é o QuezinhaFC. Ela perguntou. Irá mostrar seu rosto? Gente, pra quem não sabe, eu já mostrei, acho que, diversas, diversas e diversas vezes o meu rosto aqui no canal. Porém, eu excluí alguns vídeos que era, tipo, eu falando mesmo. Mas, tipo, se vocês forem ver a playlist de meus musicals no Roblox, eu sempre coloquei musicals no meu rosto no final. Então, se vocês quiserem ver um pouco, é só passar na playlist que vai estar aí na descrição ou nos cards, não sei. Então, um beijo, QuezinhaFCs, e bora pra próxima pergunta. A Raíssa Pimenta perguntou. Você tem estúdio de gravação? Se não, tenha vontade de ter. Eu não tenho estúdio de gravação, porque eu sou pobre, né, gente? Triste, em realidade. Vamos chorar. Então, meu estúdio de gravação é, tipo assim, é um sofá. Daí, sabe aqueles almofadão? Então, eu fico encostada nele e gravo ali mesmo. Mas, eu tenho muita vontade, sim, de ter um estúdio de gravação. Porém, na verdade, eu gosto do conforto do sofá. Então, um beijo, Raíssa, e vamos pra próxima. A Juju Games perguntou. Qual sua melhor amiga virtual? Se ler, por favor, manda beijos. Um beijo, Juju. É a minha melhor amiga virtual. São duas, na realidade. Na verdade, eu tenho muitos melhores amigos. Mas, as melhores, assim, melhores, melhores. É a Felina, em primeiro lugar, né? Senão, ela me mata. E a Bananinha, elas são as minhas melhores amigas, assim, do coração. Então, um beijo pra elas. Provavelmente, elas não estão vendo esse vídeo. Mas, se estiverem, um beijo no coração. E bora pra próxima pergunta. Gente, a próxima pergunta aqui é da Família Games Flash. Ela perguntou. Como foi que você ganhou tanto sucesso? Eu acho que foi com a dedicação que eu tenho pelo canal, né? Que o meu canal bombou mesmo. Tipo, aquele começar, tipo, meu Deus, tá subindo inscrito, né? Foi depois daquela historinha dublada que eu postei em janeiro, por aí. Que aquele dia, meu Deus do céu. Tipo, eu tava lá de boa. Porque até lá, tipo, o meu canal crescia 100 inscritos por dia, mais ou menos. Depois daquele vídeo, eu fui ver. Pera aí, tipo, eu tô ficando louca. Eu subi os 100 inscritos em uma hora. Eu fiquei, tipo, assim, né? E desde lá, o meu canal começou a subir. E eu fui melhorando também. Então, é um pouco de sorte, recomendação do YouTube e melhoramento. Se vocês forem ver os vídeos antigos, perto dos atuais, melhorei muito. Então, é bom sempre a gente tá melhorando aqui pra alcançar o sucesso. E muita, muita dedicação. Não pode desistir, gente. Então, bora pra próxima. E, gente, aqui pra fechar com chave de ouro. A Aninha Craft Star fez seis perguntas. Então, vamos responder aqui. Um, você já passou por alguma dificuldade de gravar, postar vídeo, fazer thumbs no início do seu canal? Olha, assim, eu não tinha, tipo, no início do canal. Eu não tava nem aí pra thumb, pra nada. Tipo, não tinha muita dificuldade, assim. Porque eu era mais só pra brincadeira mesmo. Só por postar. Como eu já falei em outros vídeos. E aqui a segunda pergunta. Já se confundiu os horários de gravar, postar vídeo e se dedicar aos estudos? Assim, gente. De postar, assim. Eu já me esqueci de postar o vídeo, né? Mas, isso antes de eu descobrir uma função do YouTube. Que dá de programar, pra postar o vídeo e tals e tals. E dedicar aos estudos. Assim, eu pretendo... Eu gravo a tarde inteira. E à noite eu faço meus estudos, tarefas e tals. Na minha escola eu não tenho muita tarefa, graças a Deus. Não vou reclamar, senão vai lá, aparece 500 tarefas. Então, tá tudo ok. 3. Já fez algo no seu canal que se arrependeu? Gente, a pior coisa que eu fui fazer foi em abril. A pior coisa que eu fiz no meu canal, gente. Sério. Eu divulguei o número de um hater que tava no WhatsApp. Era uma estreta lá envolvida que deu. E, tipo, eu acabei fazendo uma live, assim, no YouTube. Divulgando o número dele. E, tipo, depois de me arrepender muito que eu vi, tipo... Eu usei, acabei usando meu canal pra coisas pessoais e isso... Mas eu não sei porque que eu fiz isso. Acho que eu tava muito estressada no momento. Acabei fazendo sem pensar. Então, gente. Antes de fazer alguma coisa nesse bendito YouTube. Pense, pense muito. E daí é por isso que eu não tô podendo fazer live. Porque eu acabei levando meio que um banimento do YouTube por causa disso. Mas eu não vou mais fazer isso, gente. Ó, prometo de dedinho. Todo mundo prometendo de dedinho aí comigo. E, gente. Vamos ver aqui a próxima pergunta dela. Quem ou qual a sua inspiração e motivação pra continuar com tudo isso? Os meus inscritos, claro. Se não fossem eles, eu não teria nada disso do meu canal. De tudo, gente. É, sério. Os inscritos, vocês são as melhores pessoas que me inspiram pra continuar o canal. Cinco. Seus amigos assistem seu canal? Se sim, você tem vergonha disso? Olha, os meus amigos da escola, se não assistem muito. Só às vezes em quando. E alguns me zoam por causa da minha voz. Que não é tão parecida com a minha da real. Porque não sei. É um microfone. Eu não posso fazer nada. Aqui, a seis. Você tem que escolher quem você salva, afoga ou manda pro deserto. Daí tem a Bananinha, o John Blocks e a Mariana Coisa de Gamer. Ai, gente. A Mariana Coisa de Gamer me ajudou muito numa época do meu canal. Ai, o John Blocks é o John Blocks, né? A Bananinha é a Bananinha. Ai, meu Deus. Ai, Jesus. Calma, gente. Eu vou pensar aqui um pouco. Eu afogo. Eu afogo a coisa de gamer. Desculpa, porque eu não tenho tanta intimidade com ela. Eu vou mandar pra um deserto a Bananinha e eu salvo o John Blocks. Meu Deus, o que eu fiz? Não sei. Mas, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado aqui das perguntas. Olhem pra essa camisa que tá à venda no meu grupo. Se vocês quiserem comprar. Deixa eu ver se entrou aqui. Ah, tem gente aqui. Eu não vi vocês. Deixa eu mandar um salve. Um salve pra Najulia BR e Watername. Que isso? Não sei se é o Nick, mas um salve. É isso e fui. Gente, se o meu cachorro ficou acuando esse vídeo, não liguem. É porque ele não... Ele decide acuar bem no meio do meu vídeo, né? E depois... Depois ele fica quietinho, gente. Ai, que raiva. Fui. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto